Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem que fazer, mas pelo poder do meu espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, que está falando. Diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos. Ele vai trazer a pedra mais importante do templo e o povo vai gritar, Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia. Eu li em Zacarias, no capítulo de número 4, os versículos de número 6 e 7. Amado, hoje eu quero falar sobre conquista. Eu tenho um monte de coisa que eu quero conquistar, principalmente no mundo espiritual. Principalmente, aqui na terra também. Eu quero conquistar uma boa educação para as minhas filhas. Eu quero, eu tenho como objetivo de vida, eu quero que minhas filhas sejam uma benção aqui na terra. Eu quero que elas sejam diferentes. Eu quero que elas detestem o pecado. Eu quero que elas tenham nojo do pecado. Eu quero que elas amem a Jesus acima de todas as coisas, de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Eu quero que elas tenham a palavra do Senhor na mente delas e que elas olhem para a vida e elas percebam que a melhor coisa que elas podem fazer é estar na presença de Deus. É isso que eu quero. Eu quero conquistar isso. Muito mais do que minhas filhas serem grandes profissionais, eu quero que elas sejam grandes servas de Deus. Muito mais do que minhas filhas sejam ricas financeiramente, eu quero que elas sejam ricas lá no céu. Ricas da graça. Eu quero conquistar prosperidade no meu casamento. Eu quero ser uma boa esposa. Eu quero ser uma mulher que serve ao meu marido, que ajuda o meu marido na missão. Eu quero ser uma mulher cada dia melhor para o meu esposo. Aqui na terra eu quero conquistar muita coisa. Coisas específicas também que não convém falar aqui. Como serva do Senhor, eu quero... Eu tenho muito desejo de pregar a palavra, de que pessoas possam alcançar o conhecimento da graça. Financeiramente eu também quero conquistar muita coisa e eu sei que você também. Você quer conquistar, que sabe, um veículo, uma casa melhor. E hoje eu quero falar sobre conquista. E principalmente no mundo espiritual. Talvez você nunca ouviu falar de Zorobabel. É um personagem pouco conhecido, com um nome estranho. Mas... É uma mensagem que muito me toca. Muito me toca. Foi um homem muito abençoado por Deus. E deixa eu falar uma coisa aqui para você. Deus, Ele... Vai realizar coisas grandes. Maravilhosas. Através de você. Ainda que você não se sinta preparado para isso. Ainda que você não se sinta capaz de conquistar, de alcançar. Deus, Ele vai realizar através do poder dEle. Olha o que Deus está dizendo aqui. Aleluia. Não será através de um poderoso exército. Eu vou explicar a você quem é Zorobabel, mas segura aí para eu já dar essa mensagem profética para você. Não será por meio de um poderoso exército. Você está aí preocupado, não é? Porque você olha e você não vê todo o aparato necessário para resolver esse problema. Você está aí preocupada porque você não vê os recursos chegando para que o problema se resolva. Você não vê um ombro amigo para te ajudar. Financeiramente também você não consegue ver o socorro chegando. Aí Deus está dizendo assim, olha Zorobabel, igreja minha, Clarissa, você que está aí me ouvindo. Deus já está dizendo a você. Não vai ser por meio de um poderoso exército. Aleluia. Porque a gente fica querendo depender de tudo e coloca nossas esperanças em todos. Aí Deus diz, ó, não, não. Também não será através da sua própria força. Aleluia. Deus tem te dado força. Aleluia. Aleluia. Mas se você olhar para você, você vai encontrar tantas limitações. E vontade de sair correndo do propósito. Não é verdade? Aí Deus diz assim, olha, não vai ter exército. Também nem vai ser por meio da tua própria força. Mas pelo poder do meu espírito. Pelo poder do meu espírito.